Olá! Hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo adora, que é o quê? Um barraco. Todo mundo ama barraco. Barraco, confusão. Quando tem um barraco ali no meio, eu vi como? BATE! BATE! Essa semana aconteceram duas situações bizarras comigo no ônibus. E eu adoro, adoro um barraco, adoro estar metido num barraco, adoro ver. Que é aquela coisa, tu fica torcendo. BATE! BATE! O primeiro barraco essa semana foi como? Quem que é trocador? Resolvi dar 20 reais pra trocador. 20! Não foi 50, não foi 100. Aí cheguei no ônibus e entreguei o dinheiro pra trocadora. Querido, eu não tenho troco. Como assim você não tem o troco se você é trocadora? Teu nome tem a palavra quase troco no nome. Trocadora. Não. Tá, mas aí eu não posso entrar no ônibus. Eu não tenho o direito de entrar no ônibus. Não. E como é que a gente vai resolver isso? Você vai descer e pegar o próximo ônibus, tá? Calma que só piora. Depois ela deu uma outra maravilhosa ideia pra mim. Você vai com o ônibus até o ponto final e eu te dou o troco lá. Ah, agora sim. Você vai me manter em cárcere e privado aqui até o ponto final pra poder me dar meu troco. É isso mesmo? Só pra eu entender. Aceita, meu filho. Aceita que dói menos. Mas é o que eu digo. Nada como um bom e velho barraco não resolva. Eu tento argumentar com ela. Falei que ia chamar a polícia. Só que aí... Deus tentou me ajudar. Ele botou uma pessoa que entregou uma nota de 50 reais. Ai, quem te vê que a vida é foda. Né, trocadora? Tava reclamando de 20 reais, agora tem 50. Ai, tá marfudida ainda. Sempre piora, querida. Sempre pode piorar. Ele não tava com tanto bom humor que nem eu. Não tava. Porque eu não xinguei ela em nenhum momento. Eu só falei que ia chamar a polícia. Eu não vou descer, não. Eu não vou descer... Nenhuma, sua filha da... Ele não xingou só ela, não. Ele xingou ela e as três gerações antes dela. Conclusão. E o motorista interviu, né, na situação. Falou, gente, consegui pegar o ônibus sem pagar. Tá? Porque ela nunca teve troco. Não sei o que aconteceu. Quase não entrou gente naquele... O milagre, né? Porque geralmente, ônibus aqui no Rio de Janeiro é socado. Tu quase vai dentro da outra pessoa. Aí teve um outro que não foi barraco. Foi uma coisa mais sinistra. Foi... Para! É incrível que tu fala que vai gravar vídeo. O cachorro late, a mãe grita, abrem a porta, a pessoa morre. Falei? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, tá? Oi! Pronto, agora eu já assassinei toda a minha família e ninguém mais vai atrapalhar meu vídeo. O outro foi um vendedor de bala que entrou escondido por trás do ônibus, mas o cara tava só querendo trabalhar. Tava só vendendo a balinha dele, não fez nada demais. Mas eu entendo que o motorista segue regra, então o motorista desligou o ônibus e começou a gritar. Ai, foi um xingamento pra cá, outro pra lá, um... E aí o vendedor de bala se revoltou. Depois fazem ônibus 174, aí ninguém entende porquê. Aí o que aconteceu nessa hora? Meu cu trancou. Que aí não passava nem wi-fi, gente. Trancou sim, ó. Falei, fudeu. É hoje que eu vou morrer. Mas era só uma ameaça, daí depois ele desceu e ficou por isso mesmo. A gente até tentou intervir, tentando defender o vendedor de bala, mas não deu jeito. O motorista começou a gritar mesmo e aí o homem teve que descer do ônibus. Mas eu não posso ser falso, que depois que ele falou que ia fazer o sequestro do ônibus 174, eu fiquei desesperado e de graça a Deus que ele saiu dali. E você, já presenciou esses barracos no ônibus? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal, tá? É isso, obrigado. Fui! 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 Obrigado.